O segundo seminário técnico da soja em Terras Baixas teve como tema deste ano a consolidação desse sistema de produção. Pesquisadores, técnicos e produtores se reuniram na estação Terras Baixas aqui da Embrapa para apresentar e discutir os resultados de pesquisa sobre esse tema. Apesar da soja aqui no Brasil ter sofrido uma leve queda na colheita deste ano, os números não mentem. E o Brasil tem sim potencial para superar os Estados Unidos no ciclo de 2019 e 2020. De acordo com o Departamento Americano de Agricultura, aqui no Brasil a produção deve chegar a 123 milhões de toneladas no ano de 2020, comparado com 117 milhões de toneladas este ano. Enquanto os Estados Unidos estão passando por péssimas condições climáticas e deve ter sua produção reduzida de 123 milhões de toneladas para 112 milhões de toneladas. Os produtores têm então uma ótima janela de oportunidade, mas para isso eles precisam estar preparados. O objetivo principal do evento foi atender ao projeto de pesquisa sobre a viabilização da cultura da soja no agroecossistema de Terras Baixas aqui no Rio Grande do Sul. A edição do seminário este ano buscou apresentar resultados anteriores do projeto, além de oportunizar um espaço para o compartilhamento de experiências. Foi um dia de palestras técnicas, visando o aumento da produtividade, falando principalmente sobre o manejo do solo, manejo hídrico e o manejo fitossanitário de doenças, pragas e plantas daninhas. Sobre esse último tema, o pesquisador da Embrapa, André Andres, enfatizou que apesar do uso de químicos ser a alternativa mais utilizada, existem também outras possibilidades que não prejudicam o meio ambiente. Nós precisamos, nesse período de inverno, que ele começa até em abril, após a colheta, realizarmos os procedimentos necessários para drenar as áreas, corrigir a parte química também desse solo, através da adubação e calcário sem necessário, e usar então uma cobertura de inverno ou uma pastagem de inverno. Nós, nas Terras Baixas, temos o Azeven como a principal forrageira nossa. O plantio de pastagem é uma forma de estruturar melhor a área e recuperar o solo para receber as lavouras depois, reduzindo a população de plantas daninhas que competem com a soja pelos nutrientes do solo. Sem elas, há um aumento da produção e agregação de renda para o produtor. A ferramenta Azeven, falando especificamente nela, nós temos estudos que mostram, bem cultivado, com adubação, nós conseguimos produzir uma alta quantidade de matéria seca. Isso, de acordo com os colegas da nossa área ligada à produção animal, principalmente de carne, nós temos uma conversão de mais de 900 kg por hectare. E na sua fala, ele também acrescentou que o aumento da dose de herbicida, nesse caso, é ineficiente e prejudicial. Isso porque os produtores utilizaram por muito tempo o mesmo herbicida, o que fez com que as plantas daninhas desenvolvessem resistência ao produto. Se você usar oito vezes a dose de um herbicida, que ele está registrado, não vai controlar se a planta daninha resistente a esse herbicida na dose normal. Então, é um enorme erro que nós fizemos, quando disser, vamos aumentar duas vezes ou três vezes a dose, ou fazer uma aplicação sequencial. Não, por favor, não façam isso, porque nós estamos, primeira coisa, investindo um dinheiro fora, jogando dinheiro fora, como a gente diz. E no segundo momento, nós temos que nos preocupar com a questão ambiental. Nós estamos jogando um produto a mais do que ele foi estudado, do que ele foi registrado nos diversos órgãos do governo federal, e nós podemos sim estar contaminando áreas, seja de água, seja de outras plantas que são sensíveis àquele produto. De acordo com o coordenador do evento, a importância de seminários como esse para a cadeia produtiva da soja se deve à troca de informações entre os técnicos, pesquisadores e produtores. O que a gente quer é integrar isso, é pegar os bons resultados obtidos em condições experimentais e permitir que esses resultados sejam replicados em condições de campo. E quais são os destaques desse ano? Os destaques são a questão do manejo do solo, então a gente sabe que a parte física do solo é um grande limitante, a produtividade de soja em terras baixas, especialmente, o manejo da fertilidade e, principalmente, como lidar com o excesso hídrico. Por isso que nós temos convidados externos, a WR e a assessoria estão cooperando conosco em trazer para a gente um pouco de ajustes de solo, sistematização, sistemas RTK, e como manejar o solo previamente ao plantio da soja para que a gente consiga conviver com o excesso hídrico que é tradicional ou natural de terras baixas. Sobre o manejo hídrico na cultura da soja, parece haver um consenso entre as empresas de consultoria agropecuária presentes no evento. Para elas, é muito mais importante adequar o sistema de produção antes de começar a se preocupar com as recomendações de lavoura. A gente tem que se dar conta que a soja, como já foi dito, inclusive no seminário mais cedo, é uma cultura de terras altas e as propriedades que a gente atua na metade sul do estado são propriedades de terras baixas que foram projetadas para serem utilizadas com arroz, ou seja, a estrutura da propriedade é toda dimensionada para a gente colocar água no sistema. Então, o primeiro passo de todos é adequar a propriedade para a realidade da soja, que é uma cultura de terras altas, a gente conseguir colocar ela dentro desse ambiente que não é natural para ela. Ela já tem sentido não é natural para a gente colocar a audiência na зд�itzão, Obrigado.